Falando agora sobre o caso da Regina Duarte, a gente viu aí a Secretaria de Cultura deixou a Secretaria de Cultura, ela que vinha sendo, todo mundo falou, que estavam fritando a Regina Duarte, que o Bolsonaro estava fritando a Regina Duarte, ela foi, apareceu nas redes sociais, gravou ali um vídeo dizendo presidente, você está me fritando todo daquele jeito dela, de menininha, namoradinha do Brasil. O presidente falou, imagina, claro que não, Regina, claro que eu não estou te fritando. Mas aí ela alegou que ela estava com muita saudade da família. Faz dois meses que ela está nessa secretaria, ela mal ficou em Brasília por causa da Covid, e ela veio com essa desculpa de que ela estava com muita saudade da família e dos netos. e que, por isso, ela ia trocar a Secretaria de Cultura pela Cinemateca, que é um órgão da Secretaria de Cultura que cuida de todos, todos os filmes, todas as imagens, de tudo que vocês puderem imaginar, não só de programas que já passaram no ar, mas tudo, registros em vídeo que foram feitos no país. É um tesouro do nosso país, sem dúvida alguma. Agora, não tem comparação uma coisa com a outra. Só que essa Cinemateca fica em São Paulo e, em tese, a Regina Duarte poderia ficar aqui, perto da família dela, tomando conta da Cinemateca. Que vai de mal a pior a Cinemateca, para variar. A verba de 12 milhões de reais, que seria recebida em parcelas ainda pela Cinemateca, nenhuma parcela desse ano foi entregue ainda. está lá, o Deus dará. E é para lá que vai a Regina Duarte. Que nada fez nesses dois meses. Nada. Zero. Zero. O pessoal que faz shows, que faz teatro, musicais, balé, tudo que vocês puderem imaginar, todo esse pessoal que está envolvido em arte, está fazendo uma campanha agora, um apelo, e dizendo a cultura é uma indústria também. A cultura emprega centenas de milhares de brasileiros nesse país. A cultura não é só o Antônio Fagundes, a Regina Duarte e a Fernanda Montenegro. A cultura é o bilheteiro, é a faxineira, que está no cinema depois também, que vai limpar a sala. a cultura é o segurança, é o porteiro, é o maquiador, é o figurinista, é o cara que faz iluminação, é o cara que cuida do som, do show, do teatro, do cinema. Esse pessoal está parado. Esse pessoal não tem a menor perspectiva de quando vai voltar. E sabe o que o governo federal fez até agora para eles? Nada. Nada. Sabe o que a Regina Duarte fez para eles? Nada. Nada ela fez para esse pessoal todo. Porque para esse pessoal deste governo, cultura é superfluo. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo na sua casa durante a quarentena? Você está vendo filme, você está ouvindo música, você está vendo série, você está lendo livros. deixa eu te contar, tudo isso é cultura. Então assim, veio, foi, não deixou nenhuma marca, perdeu seus 50 anos de Rede Globo e o mínimo de respeito que tinha pelos seus 50 anos de carreira na televisão. que triste fim. Que triste fim. E agora estão dizendo para piorar que vem o tal do Mário Frias. Ele estava em Brasília, ele conversou com o presidente, almoçou com o Bolsonaro. Mário Frias? Quem é Mário Frias? Vou mostrar caso você não saiba. Esse é o Mário Frias. Mário Frias. Sabe o que que ele tem que o habilita a esse cargo? Ele é Bolsonaro. A gente viu, ele se ofereceu nas redes sociais. Olha, estou aqui. Foi motivo de piada. Mas pasmem, a piada pode virar realidade. E Deus nos livre de outra piada virar realidade. vocês viram o Dr. Ray meu Deus do céu também se candidatando fazendo vídeo puxando o saco do Bolsonaro porque ele quer fazer bem para o país dele que é o Brasil e ele traz ideias dos Estados Unidos da cloroquina. Ele topa qualquer coisa para ser ministro da saúde topo cloroquina e outras coisas que tragam dos Estados Unidos. Só falta só falta essa. Para quem vai escolher Mário Frias Dr. Ray ó não é não gente? É isso. Oi? É novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like para mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda. Só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo.